A Praia de Areia Preta está recebendo uma nova parede de contenção no trecho ali no início da Via Costeira. A obra está a cargo do Departamento de Estradas e Rodagens do RN. A antiga cortina de contenção do mar está com sua estrutura comprometida pela corrosão das ferragens e ameaçava romper. O novo muro é feito de blocos de concreto pré-moldados, com mais de duas toneladas e alta durabilidade. A obra, no valor de R$ 900 mil, deve evitar que trechos da calçada e da pista, no início da Via Costeira, sejam danificadas.